Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, seu canal Aisaf Construções e Reforma. Vamos falar hoje sobre concreto estrutural e concreto não estrutural. Isso é muito importante para a vida da nossa edificação. Muitas vezes a gente usa costumeiramente na informalidade traços que não são estruturais, como o famoso 3x1, e ele, em momentos difíceis, onde, por exemplo, a estrutura precisa da força daquele concreto, ele geralmente não salva. Por isso que a gente vê muitos acidentes ocorrendo e isso é muito chato. Então, é bom que a gente venha conhecer um pouquinho mais sobre isso para que a gente saiba escolher adequadamente o concreto da nossa obra. Veja só. Bom, não tem como a gente, visualmente, chegar lá e falar vou fazer aqui um traço com concreto estrutural ou não estrutural. Mas você pode se recorrer a traços já testados por algumas empresas, alguns aplicativos que têm no mercado, alguns engenheiros que já fizeram seus vídeos no canal, como aqui no canal já tem, e observar aqueles traços que já foram traçados e fazer cálculos, traços semelhantes a esses, para que a gente já tenha uma determinada noção daquilo que a gente está usando na nossa obra. Segundo a NBR 6118, de projeto de estrutura de concreto, o concreto de classe inferior a C20, eles não são estruturais, eles podem ser utilizados para outras coisas mais simples. E também, na NBR 8953, tem uma tabela aqui que mostra algumas classes de concretos estruturais. Aqui a gente vê a classe C20, um concreto estrutural para cima, e os demais, menos que isso, não são concretos estruturais, como já diz aqui no texto. Então, os nossos elementos estruturais, a nossa sapata, viga, a nossa balgrame, laje, o nosso pilar, a nossa estrutura, tudo isso tem que ser feito com concretos de 20 MP para cima, 20, 25. Eles têm maiores responsabilidades. Mesmo assim, não quer dizer que você pode dispensar o engenheiro civil sabendo disso, porque não é apenas o concreto que vai trabalhar a nossa estrutura. Nós temos o aço, a dosagem correta. Mas também aqui, nesse aplicativo, eu demonstro aqui, tem aqui algumas medidas, alguns traços com resistência menor do que 20 MPa, onde você pode observar ali que você pode usar ele para calçada, fazer coisas pequenas. Eles podem ser utilizados em obras com menos responsabilidade, como contrapiso, calçada e algumas outras coisas que não vão ter a responsabilidade estrutural. E os demais você usa na classe de 20 MPa para cima. É isso aí. Além de tudo isso, dê uma olhada em outros vídeos que falam sobre aço e outras dosagens. É isso aí. Curta o vídeo, compartilhe o canal para que o canal seja conhecido. Dê seu like, ajude o canal a crescer. Até a próxima. Tchau.